E aí, tamo de volta com mais Total War Ferro, episódio duplo hoje, galera. Vamos ver se a gente consegue zerar a campanha na grande vitória, que eu tô muito afim de jogar até a gente zerar pra grande vitória. E eu tô afim de fazer um monumento. Eu vou iniciar a construção de um novo monumento aqui. Eu acabei de lembrar que as estátuas colossais ficam aqui, ó. E elas dão bônus de legitimidade, moral, ataque corpo a corpo. Isso é do cacete, né? Aqui, ó. É aqui, eu tô desfazendo isso aqui pra fazer elas. Só que eu tenho que manter elas seguras nos povos do mar, né? Olha isso aqui. Só tem gente safada aqui nesse lado do mapa aqui. Esse cara é velho? Parece que esse cara... 51 anos. Dracocardum é o nome dele. Eu tenho que matar esse maluco. Bom, é... Vamos usar o Kenny, que é o nosso filho. Vamos destruir essa revolução aqui, essa rebelião aqui. Por que tão rebeldes, egípcios? Por que tão rebeldes? Sangue do faraó corre em suas veias. Eita! Nossa senhora! Nossa! Tá bom. Ok. Mata. Mata. Aqui tem coragem. Bom, eu vou subir. Agora, o que resta pra nós é subir. Deixa eu ver só um negócio. Deserto. Eu queria pegar o bônus de movimento no Nilo. Dança. Nas cataratas. Isso aqui é muito útil. Mas não vai rolar. Vamos pegar tiro em movimento. Eu acho que no auto-resolver, tem alguma relação com tiro em movimento. É... Eu acho que quando a gente pega esse bônus de tiro em movimento da auto-resolver numa batalha, tende a valer esse upgrade e funciona melhor. Volve para o Nilo aqui. Aqui a gente tá fazendo um cerco. Eu tenho medo do Amenmes morrer, galera, nesse episódio. Eu queria que ele sobrevivesse mais um pouco. Ele tem 63 anos. 63 anos, cara. Morre não, Amenmes. Fica vivo. Fica vivo. Morre não. Vamos passar o turninho. Depois que a gente conquistar aqui nossos aliados Libus, vão poder destruir esses caras aqui. Aí os filhos de Menepta não existirão mais. Só existirá um herdeiro. Vamos lá. Ah, eu tô com o ventilador ligado. Tá um calor da porra. Senão eu não sobrevivo. Se fizer barulho de vento no microfone, é por causa disso. Opa! Conseguimos uma grande vitória do nada. Parece que algum vassalo nosso conseguiu alguma vitória aqui. Ou a gente conquistou alguma coisa no processo. Eu acho que foi um vassalo nosso que conquistou algum território. Caramba! Eu nunca tinha visto a cinemática do Amenmes como grande vitória. Olha o Egito, como é que foi mudando de cor conforme o tempo. Olha isso, cara. Vamos continuar a campanha. Ah, eu construí o grande monumento, galera. Como eu construí o grande... Olha isso aqui, que bonito, cara. Olha animais, tudo. Como eu construí, ele me deu quatro pontos de vitória. Eu não tava me lembrando disso. Vamos iniciar a construção das estátuas colossais. Já pode começar a fundação aqui. Tem dois mil de pedra. Vamos escolher o exército mais forte que tiver pra proteger aqui. Guarnição pesada. Pronto. Porradaria vai estancar aqui. Hoje, na casa do seu Zé. Vai rolar porradaria. Ó, o cara sumiu aqui, ó. Vamos tirar ele da corte. Ele tirou... Filho meu da corte. A vitória... A grande vitória maneira, né? A vitória definitiva eu nunca fiz com nenhuma facção. Eu já fiz grande vitória, mas definitiva eu nunca fiz, não. E quando eu baixei o Total War Dynasties... Todas as minhas conquistas sumiram. O Dynasties, ele é outro jogo, então... As suas conquistas do Total War Faraó... Elas somem quando você baixa o Dynasties. Eu não gostei disso. Vamos lá, vamos tomar essa cidade aqui. Já era. Ali tem um exército de 20 dos caras ali. O que? Vitória Cadmina? Esses caras são poderosos? Maluco! Vamos salvar, então. Esses caras são bem poderosos, hein? Esses caras são bem poderosos pra... É só lanceiro pesado, arqueiro. Vamos acabar com eles. E vamos lá. Ah, vou botar meus arqueiros. Será que dá pra ver os sinais de velhice do Amen Mass no campo de batalha? Ah, dá pra ver. Olha! Olha, cara, ele tá bem velhinho mesmo. Tá bem seco. Tá bem... Tá bem puído ele, né? Vamos lá. Tá aqui, dá pra atirar nos caras lá com os nossos arqueiros núbios. Vamos botar os lanceiros bonitinhos aqui. Faz a muralha de lança aqui. Forma a parede. O legal é que eles têm fundas, né? Os lanceiros núbios, eles são a coisa mais legal que eu já vi. São lanceiros que atiram pedrada nos caras. É uma coisa bem maneira. Vamos rápido aqui. Vamos rápido aqui. Vamos atirar nos arqueiros inimigos. Não mata, cara. Eles estão em movimento, né? Opa, peraí, peraí, peraí. Vamos atirar nesses caras de armadura aqui enquanto eles estão vindo, né? Quando a gente ativa o mira certeira, a gente destrói os escudos, né? O foda é... O foda é levadão desse cara aqui. Vamos alinhar aqui. A gente tá com mira certeira ativada. Dá pra sacrificar... Hum, acabou o buff. Corre. Corre, corre. Vem pra cá com as chariotes. Corre. Corram. Corre pra cá. Vem pra cá devagar. Os caras tão vindo aqui. Esses lanceiros não vão aguentar, não. Então eu vim aqui atropelar esses caras aqui, tudinho. Eu posso ativar qualquer coisa. Jovemãs, por favor. Apenas a verdade. Em pra cá. Por glória. Esses caras aqui já eram. Caramba, tá cheio de arqueiro atirando na gente ali. Complicou um pouco a nossa vida aqui. Mas tá tudo bem. Aqui tem muito arqueiro, né? Acho que é por isso que eles tinham aquela vantagem monstruosa contra a gente, né? Vamos jogar lança aqui. Joga mais. Opa, pera aí. Vamos meter tiro aqui. Quase que eu aceitei os amiguinhos aqui. Aê. Ih, tão atacando meu general. Aí é foda, cara. Atira aqui. Acho que talvez seja melhor só atacar tudo direto aqui, né? Fica de boa aqui. Vem pra cá. Atropela aqui. Vai acabar. Vai acabar rapidinho. Massa tudo aqui. Esses caras vão tacar lança aqui bonitinho. Esses dois guerreiros aqui vêm pra cá. Deu certo, deu certo. O jogo coloca... De vez em quando uns exércitos bem pesados pra gente enfrentar, né? Mata o general, não vai precisar matar o general, vai acabar. Aê. Aê. Morreu. Uma coisa engraçada, galera, que aconteceu. Eu espero que vocês... Espero que não tenha atrapalhado o vídeo até agora. E eu só vou saber daqui a pouco. A minha televisão tava ligada... E tava saindo barulho de fundo. Mas eu só vou saber... Depois que eu postar o vídeo. Essa cidade belongs to us. Espero que não tenha atrapalhado o vídeo. O fato da televisão tá ligada. Eu tinha esquecido ela ligada. Eu tava jogando normal. E eu esqueci da televisão ligada. Espero que não tenha atrapalhado o... O vídeo até essa parte aqui. Por qualquer maneira. Esse cara tá saqueando toda hora. Eu vou ir até ali. E eu vou matar esse cara, gente. Tá enchendo o saco já. Eu tava assistindo um canal de viagem japonês. E eu esqueci de desligar a televisão, maluco. Vamos lá. Pega o bônus aqui. Acho que dá pra matar esse cara aqui. Vamos matar esse babaca aqui. Chega de ficar saqueando, né, meu irmão? Acabou a festa aqui, né? Acabou. Eu vou tomar essa região aqui de cima. Depois é de baixo ali. Pronto. Acabou. Palhaçada, cara. Vai embora. Não foi nunca em dúvida. Há honra em servitude. Cara, comida... Comida... Acho que isso aqui é melhor. O festival de verão, fazer estrutura de comida é melhor. Comida é mil vezes melhor aqui. Ahn... Pega isso aqui. Pega peixe. Vou começar a fazer comida e mão de obra nos lugares. Pairenha! General Pairenha! Eu não posso vir pra... Eu só tenho como vir pra cá, né? Engraçado. Eu... Talvez eu junte um exército no outro e... Flau, né? Os caras não tão vindo aqui, os etíopes? Cadê eles vindo aqui, tomando a região aqui? Eles não se movimentam, cara. Cara, tem coisa que me irrita... No âmago do meu coração. Esses caras não atacam. Eles não atacam o inimigo, cara. Eu acho que... Alguns bugs... Isso é interessante ressaltar. Eu acredito que... Depois da atualização... Algumas coisas vão mudar, é claro, né? O que vai fazer com que algumas... Alguns grupos, né? Durante a campanha... Eles tendam a atacar mais. Porque isso não faz sentido, cara. Isso é meio... Como é que se diz? É meio... Mal feito, né? Eu acho que conforme o tempo for passando... Eles vão ir alterando esse... Através de updates. Essas facções que tendem a ficar no canto delas... E não colonizar... Não atacar... Eu acho que elas vão acabar atacando. Eu acho que o... O Menon, em Tio, a pessoa não ataca... Porque... Eu já comecei essa campanha antes do update, né? Se eu tivesse começado essa campanha... Durante... É... Depois do update... Eu acho que já teriam consertado isso, provavelmente. Então eu acho que vai demorar um tempo... Até eles consertarem esse negócio aí. Vamos vir direto pra cá, pra baixo. Eu não pretendo atropelar os caras com os dois exércitos... Mas... Eu acho que eu vou ter que vir pela costa aqui, provavelmente. Senão vai ser muito difícil conquistar. Aqui vai ser fácil. Tá muito perto uma da outra. Nekel, Nebgeres, Sukkot, Ascalon... Agora as outras ali vai ser complicado. Vamos lá. Bora pra Amon... E volta pra água. Go back to the water. Pronto. Essas águas são todas minhas, né? Não tem mais o que mexer aqui, né? Já fizemos tudo o que tinha que fazer aqui. Vamos passar. Como é que tá a construção? Só pra eu ter uma ideia... Isso aqui dá bastante comida, né? Mais 20%. Eu não vou mais ficar com tanto problema de comida quanto eu tinha antes. Agora vai ficar faltando só as estátuas colossais. Que são só pra combate. Não sei se eu... Não sei se elas são tão úteis assim. Mas eu vou fazer. Elas ficam aqui, ó. Bem maneiro na parede. Deve ter uma conquista por fazer todas as maravilhas. Ah, o cara me atacou desesperado aqui. Morreu. Tchau. Ele recrutou tudo o que tinha direito e se matou. Se auto-findou a vida. Aliado não participou. Ah, um filho atingiu a... Dois filhos atingiram a idade adulta. Legal. Legal. Maneiro. Ameaçar desconhecido. Tira daqui. Tem que tirar esse maluco daqui, cara. Vamos chantagear esse cara aqui. Ele virar... Nossa marionetezinha. Destrói essa merda aqui. Aê. Até agora o Amon Ness não morreu. Ele tá vivendo bastante tempo, cara. Então, Sukkot. Sukkot tem 11 soldados só. Tudo fraco. Aqui tem um exército de 20... Ih, é tudo fraco também. É tudo fraco também. Vamos destruir o posto de vigia aqui pra eles não terem nenhuma resistência aqui. Vamos fazer um cerco. No campo de batalha, a gente mata eles. Caramba! Ele só tem um arqueiro bom. O resto é fraco. Vamos lá. Mantenha o cerco aqui que eu quero peitar vocês no campo de batalha. Agora que a gente tá avançando pra fora do Egito, tá começando a ter umas brigas boas. Rulor de todo Egito. Ah, tudo exército fraco. Caramba! É o que acontece, né? Quando os povos do mar dominam as regiões... É tudo fraco. Tudo fraco. Adeus. Eu não aceito você no Egito mandando no meu povo. Você nem é daqui. Babaca. Eu fui benevolente por um tempo demais com vocês. Eu fui gentil demais. Sobe aqui. Vou tirar isso aqui. Vou pegar o jacarezão. Influência. Olha. Tem uma guarnição. Os caras estão... Estão fracassando nossos aliados, né? Ah, não. Agora que eu tô vendo. 12, 12. Caralho! Grego! Olha aqui, mano! Andromaca. Os gregos estão aqui. O pessoal de Creta. Que nossos. Caralho! Esses caras estão vindo invadir o Egito. Que merda! Uma invasão... Uma invasão grega aqui. Que bosta, cara! Não faz isso, não. Vai embora. Fazem daqui, malditos gregos. Vamos ver aqui o que tem como fazer aqui. Comida e pedra. Olha. Comida e pedra? Ué, o que eu faço aqui? Vou pegar satisfação. Melhor coisa que a gente faz. Aqui em que menu? Vamos fazer recurso. Ordem pública aqui. Aqui a gente faz mais comida. Aqui tá gerando pouca comida, hein? Deixa eu ver. Vamos botar pra gerar comida e pouca pedra. Vai melhorar. Ahn... Pairenha! 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 Meu general Pairenha! O maior general de todos. Um... Ahn... Beleza, vamos só passar. Essa quest aqui não vai dar pra fazer. Conquiste uma região próxima ao monumento. Eu nunca consegui fazer essa quest. Nunca consegui fazer essa quest. De conquistar próximo de monumento. Tu clica aqui pra ver. Tu não consegue ver onde é o objetivo. O jogo fala monumento de referência. Mas não tem como. Eu conquistei um monte de região. Não deu em nada. Ó, os caras atacaram a gente pelas costas aqui, ó. Mas não adianta atacar pelas costas. São exércitos fracos. Vamos salvar. E vamos mostrar pra esses canalhas aqui. O poder da... O poder do Egito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o mapa, né? Reconhecer o terreno é uma boa. Dá pra ganhar. E vamos lá. Normalmente os caras vêm por aqui. Ó eles aqui. Vou vir aqui com as minhas chariotes. Enquanto meus arqueiros são posicionados aqui. Pra destruir os caras. Vamos lá. Eu não sei se os arqueiros vão conseguir causar um estrago na gente. Acho que não vão, não. Vamos correr enquanto a gente atira lá. Hum, os caras andaram. Vamos pra cá. A gente tava escondido até agora, né? Vem pra cá. Esses reforços são a única coisa capaz de nos ferrar. Eu vou atropelar esses caras. Lanceiro não dá conta de... Esses lanceiros não vão dar conta das carruagens pesadas, né? Médias, no caso. Pronto, acabou aqui. Quase todos os lanceiros morreram. Nessa brincadeira aqui. Vamos continuar atropelando. Eu não vou usar os arqueiros. Deixa eu virar os espadachinhos pra cá. Agora que eu me toquei. Vira pra cá. Vira pra cá. Beleza. Beleza. Esses caras eu botei pra correr. Eu não vou mais ficar perdendo tempo com eles, não. Vamos vim cá pra cima com as carruagens. Muda pro disparo arqueado. Vira pra cá. Never back down. Never back down. On the march. Spill blood. Spill blood. Sharias, move out. We move. Your hidden units stand revealed. On the march. Conseguimos sair daqui com as carruagens Tecnicamente a gente está a salvo Vamos ter que pegar os caras na porrada agora Vamos vir aqui Ah, eles tinham consertado o dano das unidades Com armas de duas mãos Acredito que elas estejam extremamente roubadas agora Está dando aquela travadinha que não pode faltar Vamos atropelar esses caras aqui Depois dar a volta e matar um ou outro general aqui O filho, o Nilote Acho que é melhor mandar ele lutar Vem pra cá você Atira aqui Beleza, só atropela Só atropela geral aqui Até chegar aqui desse lado aqui Ex-warriors Never back down Reach them Right onwards Mata logo Pronto, vem pra cá Por que está difícil de acertar esses caras aqui Vamos vir pra cá Mira aqui As nossas unidades são tão boas que os caras não tankam a gente Morre tudo, acabou Isso é impossível Devastate eles Para a glória eterna Para a glória eterna Brasileiros, run Break their necks Beleza Atropela os fundeiros aqui O general está tentando correr da gente Vamos tentar pegar ele aqui Ex-warriors Mata aqui Pronto, botamos o general pra correr O problema é Carruagem no meio da grama Aí é foda Carruagem na grama não vai funcionar Porradaria Porradaria franca aqui Esses lanceiros nem lutaram Vamos acabar com eles O foda das carruagens é que elas ficam agarrando Mas a gente consegue matar geral aqui Vou mirar nesses caras aqui Pronto Mata geral aqui Eu acho que não tem como matar esses caras aqui Tem muita armadura Vamos só Encerrar Aê Agora o jogo está voltando a ser interessante Esses caras ficaram aqui Consumindo nosso recurso Durante um tempão Agora o jogo voltou a ser interessante Eu sempre estou aprendendo Mais uma criança atingiu a maioridade Ah não Atingiu a idade de vetusa Vetusta Que é quando vira idoso Foi a minha esposa? Quem atingiu essa idade? O AMMS 64 64 Quem atingiu essa idade? Quem atingiu a idade de vetusta? Alguém atingiu essa idade em algum lugar? Não entendi Pera aí Pera aí Ah foi a... Ah foi a... Refancrui Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa, cara? What? Ah, será que é o general de Kerma? Ah, é o general de Kerma Que atingiu... Caramba, teve uma enchente aqui Enchente Está de sacanagem, né? Não tem um botão para reparar tudo, não? Vou ter que consertar tudo isso aqui Estão de sacanagem comigo, né? Olha isso, cara Do nada Aí é foda, hein? Enchente, quebrar tudo E não tem um botão para consertar tudo, cara Eu tenho que ir manualmente Está de palhaçada comigo, né? Dá para vir aqui? Será que tem um botão de consertar? Não tem um botão de consertar, não, cara Não tem um botão de reparar tudo, não? Sabe o que deveria ser legal? Uma opção Onde eu gasto mão de obra Para consertar tudo que está quebrado Aí eu não ia precisar fazer isso aqui Meu amigo Olha essa merda, cara Não, 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 não Ainda bem que é tudo baratinho, né? Tipo, 100 Opa, não 40 de não sei o que Esses caras aí precisam de madeira, né? Hum Deixa eu ver se eu consigo mais comida deles aqui Vou pegar o máximo de comida que eu quiser Beleza Ah, eu já posso anexar alguém Hum Depois eu vou ver quem eu anexo Talvez eu possa anexar esses povos do mar Que ficam enchendo o saco Ganhei pontinho Ah, o Amenness agora está com todos os pontos possíveis aqui Spoiler, espaço de recrutamento Está tudo no máximo Deixa eu ver Eu liberei uns títulos aqui Manutenção para unidade nativa Cara, eu vou tirar isso aqui de resistência a calor A gente está no endgame já Deixa eu ver Vamos pegar Discípulo, tacete Sangue, velho, puxe Olha Vamos pegar isso aqui Amigo de plebeus Vai reduzir o custo das unidades Vamos atacar esse maluco aqui A gente vai gastar bastante vida no caminho Não tem problema Ah, gastou pouca Olha Olha, suas unidades são bem fracas, né, meu nobre Vitória acirrada Eu vou finalizar eles O outro exército vai me dar backup Eu podia ter usado batalha no turno Eu fui burro Agora que eu me lembrei Caramba Mas acho que não tem problema, não Eu ia lutar duas batalhas ao mesmo tempo Vamos lá Vamos pegar Escravizar tudo Vamos tomar a cidade aqui Não precisa nem Não precisa nem lutar Só ocupa Eu só não usei batalha no turno Porque eu fui idiota Mas se eu tivesse usado batalha no turno Parando pra pensar bem agora Eu não teria ocupado a cidade no mesmo turno, né Por que que o jogo fala que eu tenho ponto pra colocar no Amen Mass? Não faz diferença mais Vou colocar em outro personagem, né Vamos lá Coloca aqui O jogo ficava falando pra colocar ponto no personagem Não precisa mais A cidade foi atacada também Mas vamos destruir a guarnição dela, né Cara, a guarnição é fraca Deixa eu recuar Pera aí A guarnição é fraquíssima Vamos atacar a cidade logo Não precisa nem lutar Olha que maravilha Ah, nojento Beleza Aos poucos a gente vai tirando esses malditos povos do mar daqui da nossa fronteira, né A gente faz isso aqui Eu vou tirar isso aqui agora E vou pegar Renda de ouro Agora sim Só vale a pena trocar esses talentos de desgaste no deserto por talentos que dão bônus de ouro Que dão manutenção Ah, esse cara vai sair e eu vou colocar um filho aqui É a única coisa que presta, né Deixa eu ver Ninho Lodge Dá pra ocupar aqui? Ou vamos precisar lutar mais uma... Ah, dá pra matar o cara Acabou Maluco Expulsando os povos do mar De uma vez por todas Olha, eu não vou espoliar Vamos só ocupar Ou eu vou espoliar Vamos espoliar e ocupar Pra curar a vida do cara Ah lá, deusinha Ah, um deus pagão Ah, quer dizer Todos aqui são pagãos, né Todos os... Agora que eu me liguei Ah, faz uma torrezinha aqui Ah, vou fazer um forte Acho que não Vamos fazer um refúgio de guerreiros, né Pra gente poder recrutar gente Vindo direto do mar Ah, mão de obra Pra poder ter coisas boas A zate tá quebrada Ah, é obra dos bobalhões do mar, né É sempre os bobalhões do mar, né Que quebram a cidade Que chega bêbado Destrói tudo Ah, deixa eu ver Forte egípcio Não vale a pena Acho que eu vou pra... Eu vou pegar o... Esse filho aqui O Kenny E eu vou subir Vamos vir aqui É a melhor coisa que eu posso fazer aqui Eu não precisei... Não precisei lutar ali O grau administrativo Tá quase no máximo, galera Caramba, olha isso Custo de recrutamento Manutenção Meu amigo Cacete Será que seria bom Eu começar a entregar uns reinos Pros aliados Acho que não vale a pena não, né Eu tô pensando que não vale a pena fazer Depois eu vou ver Eu vou ver um reino que vale a pena entregar pros caras Ian é o deus do mar, né Olha isso aqui Menos manutenção Ele não parece um deus ruim Se tiver jogando com o Irsu E outros líderes cananitas, ó A oração dá menos manutenção de ouro Bronze Manutenção em geral Mais investida Satisfação pra província Moloque Ele é bom pra combate, né Mas eu nunca escolhi todos esses deus Escananitas Eu sempre escolhi um ou outro O Moloque é o que eu mais usei Quando eu tava de Irsu Vamos fazer a estrutura Da fundação aqui, ó Pronto Já boto uns caras aqui Esse curandeiro aqui Provedor de mercadoria coletada Olha Vamos botar esses caras aqui Pronto Os personagens ficaram sem item, né Ninlott Ninlott Pega o contrabandista Contador de histórias É melhor Esse aqui pega o contrabandista Já tem, né Contrabandista é bom pra ganhar auxiliar, né Isso é interessante Vamos equipar mais um Bom Não tem mais o que ser feito aqui Talvez eu consiga tomar Nekel no próximo turno Deixa eu ver o Amemes Não tem muito o que fazer aqui Será que nossos aliados vão tomar aqui? Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente vai estar Tomando esse território aqui Se os nossos aliados Libus não fizerem primeiro Os gregos parecem que vazaram daqui Ah, colonizaram aqui Caralho Meu Que merda Eles são amigos da gente Porque eles são contra os povos do mar Mas cara Vou ter que expulsar os gregos do Egito Vamos fazer um negócio aqui Vamos anexar esse cara aqui Pronto Anexei um antigo aliado nosso aqui GG Ah, ah Eu vou pagar a custódia da criança aqui Beleza A grande pirâmide agora pode ser construída pela gente aqui Nessa região aqui Vamos dar início à construção da grande pirâmide Pronto Fundação Olha só Eu vou Eu não vou precisar de uma defesa muito grande não Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Vejo vocês no próximo episódio de Total War Ferro Dynasty Se eu trouxer, tá? Porque provavelmente eu vou estar Dando um tempo desse jogo Agora que a gente terminou a campanha do Amenmas Pegamos a grande vitória Vitória definitiva é mais fácil que grande vitória Na minha opinião Eu posso simplesmente sair arregaçando Canaan agora Ou ir direto pra Grécia, hein Comentem aí, mano Vocês acham que o Amenmas Ou os filhos dele devem ir direto pra Grécia? Seria muito foda, velho Escurecer a Europa inteira Seria maneiro, né? Vejo vocês no próximo episódio, cara Depth to my enemies Tchau 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 Obrigado.